Senhoras e senhores do Brasil, é hora! Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo! Neste vídeo eu vou ensinar a configurar e a utilizar a sua câmera FQ8 mini DV Full HD, que é uma das menores câmeras Full HD do mercado. Também irei responder as dúvidas que vocês deixaram nos comentários nos outros dois vídeos no canal. Se você ainda não viu esses dois vídeos, recomendo assistir antes de assistir esse. Vou deixar o link na descrição. Bom, vamos lá, logo depois da vinheta. Gostaria de agradecer ao Rafael Lima, que pediu um vídeo ensinando como utilizar a câmera. Então, meu muito obrigado por me incentivar a gravar mais um vídeo como este. Primeiro e muito importante, a câmera só funciona com o micro SD inserido no slot, pois ela não possui memória interna. Eu uso um micro SD card de 16 GB, que é mais do que suficiente. O Rogério Cardoso pergunta se ela grava sobre os arquivos gravados. Sim Rogério, ela grava por cima dos arquivos que já foram gravados, criando pequenos arquivos de vídeos com 5 minutos de duração cada. Aproveito para responder a dúvida de quanto tempo a câmera grava do Thiago Borges. Então, Thiago, realizei diversos testes e a bateria dura algo em torno de 30 a 40 minutos, que é o tempo similar de carregamento da bateria via o cabo USB que acompanha a câmera. O Lucas Santos Nunes pergunta se a câmera esquenta quando está carregando. Sim, Lucas, esquenta bastante. E pelo seu corpo ser de metal, que é um ótimo condutor térmico, recomendo não deixar ela em contato com nada sensível ao calor na hora do carregamento. O Jordan Matos Coelho quer saber como alterar a data e a hora da câmera. Então, Jordan, para alterar a data e a hora da câmera, é preciso conectar a câmera no computador, acessar a raiz do micro SD card, localizar o arquivo timerest.txt e abra-o com o bloco de notas. Daí é só alterar os dados, ano, mês, dia, hora, minutos e segundos. Caso não queira que apareça a data e a hora na gravação, substitua a letra Y de Yes pelo N de No no final do texto. E pronto, seus vídeos ficarão sem a tag de data e hora. Perguntas respondidas? Agora vamos às funções da câmera. Para gravar em 720p a 60 fps, Pense o botão On Off e segure até a luz azul acender. E a câmera entra no modo de espera do modo vídeo em 720p. Aperte o botão On Off uma vez e a luz azul pisca três vezes e apaga. Pronto, a câmera começa a gravar. Pressione e solte novamente o botão On Off uma vez e a câmera para de gravar e volta ao modo de espera. Para gravar em 1800p a 30 fps, No modo espera, com a luz azul acesa, Pressione e solte uma vez o botão Mod e a luz azul ficará lilás. Aperte e solte o botão On Off uma vez e a luz lilás piscará três vezes e apaga. Pronto, a câmera começa a gravar. Pressione e solte novamente o botão On Off uma vez e a câmera para de gravar e volta ao modo de espera. Para tirar fotografias. No modo de espera, Pressione e solte uma vez o botão Mod e a luz ficará vermelha. Pronto, a câmera entra no modo de espera e no modo fotos. Aperte e solte o botão On Off uma vez e a luz vermelha piscará uma vez e a câmera capturará uma imagem. Para sair do modo foto, Pressione e solte uma vez o botão Mod e a luz volta a ser azul no modo de espera. Agora vamos aprender a configurar os modos de captura mais complicados. Gravar no modo noturno. No modo de espera, com a luz azul acesa, Pressione o botão On Off por 2 segundos e a luz azul ficará duas vezes. Para começar a gravar, Pressione o botão On Off uma vez e a câmera começa a gravar no modo noturno e os LEDs infravermelhos frontais se acendem. Lembre-se que por ser uma faixa de luz não visível, você não seria capaz de enxergar. Pressione e solte novamente o botão On Off uma vez e a câmera para de gravar e volta ao modo de espera. Para gravar com detecção de movimento. No modo de espera, com a luz azul acesa, Pressione e segure o botão Mode por 3 segundos e a luz lilás irá piscar 3 vezes e desligará. Ao desligar a luz, a câmera entra no modo de captura de movimento. Ela vai detectar o movimento e gravará por cerca de 3 minutos até parar novamente, esperando o próximo movimento. Para sair do modo de captura de movimento, Pressione e solte o botão Mode até a luz azul piscar uma vez e a câmera volta ao modo de espera. Para carregar a bateria da câmera e transferir os arquivos do Micro SD Card, Basta conectar o cabo USB na câmera e depois no computador. Bom pessoal, era isso. Espero que tenham gostado. Esse foi um dos vídeos mais trabalhosos de fazer, por isso é muito importante sua avaliação positiva. Clique no gostei, compartilhe e se inscreva no canal. E até a próxima. Obrigado. Fui. 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 Fui.